Fala aí galera, aqui tá falando o Leo E nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma partida de Tinded Match A minha melhor partida de TDM no Black Ops 2 Como vocês estão vendo pelo título no vídeo Nessa partida eu consegui um ótimo frag, matei 38 e morri somente duas vezes Nessa partida eu tô utilizando a Chikon com um Laser Sight e o outro Attachment que eu não lembro agora Equipamentos, eu tô utilizando a Concussion e o C4 Que é o meu equipamento favorito Eu comecei a usar ele de uns tempos pra cá e tenho matado muito com ele Nossa, ele tá muito forte e o pessoal que joga comigo sempre me zoa Porque nas partidas que a gente tá jogando eu sempre pego a Final Kill Cam de C4 E nessa parte eu tô utilizando a Chikon porque eu tô em busca das SMG de diamante Já tenho ouro com as quatro primeiras, né? A MP7, a PDW, a Vector e a MSMC E só tá votando pra mim a Chikon e a Scorpion E aí eu tô jogando basicamente com elas ultimamente Fico revezando entre uma e outra E agora falando dos scorestreaks Nessa partida eu tava utilizando o Hunter Killer O AGR e o Staff Shopper Que dos scorestreaks mais baixos ele é meu favorito Ele inclusive que contribuiu bastante pra eu conseguir todos esses kills Eu posicionei ele bem no meio do mapa Que é a posição ideal pra você colocar ele, né? E ele fez tudo o trabalho pra mim Eu dei bastante sorte também dos inimigos serem bem fraquinhos Eram quase todos low levels ou de presídio de baixo E também quando eu chamo meu helicóptero eles nem tentaram derrubar O que facilitou bastante pra eu pegar todos esses kills Eu recomendo bastante pra vocês jogar o Tnet Match Que é um modo que tá muito bom no Black Ops 2 E você encontra adversários que não tem muita habilidade Apesar do matchmaking ser pelo level, né? Eles buscam jogadores com habilidades similares a sua Mas na maioria das vezes no Tnet Match você encontra vários inimigos Que não são novos no jogo Não são tão bons E eu recomendo muito Tá muito divertido você jogar o Tnet Match E também não tem muita gente camperando O que é bom pra caramba Porque nos outros modos Nossa, tá demais Domination tem jogado muito ultimamente E tá insano o pessoal camperando Claro que tem no TDM Campers, né? Mas é bem menos do que nos outros modos Só que o único problema do TDM é a duração da partida Que é muito curta Acaba muito rápido São somente 75 kills Pra terminar a partida, né? E uma tinta que eu dou pra vocês É utilizar sempre scorestreaks baixos Justamente por esse motivo Da partida acabar muito rápido Vai ser difícil, por exemplo Você pegar um Versace Orbital Um Old Star Ou um Warthog, por exemplo Ou qualquer outro Kill Stick Desses mais altos E nesse trecho da gameplay Vocês podem perceber que eu fiquei Indo e voltando Nesse cantinho aí Porque eu percebi que Os inimigos estavam todos dando o respawn aí E eu sabia que tava perigo Aí eu fiquei nesse cantinho Indo e voltando Pra tentar matar todos os inimigos Até que o respawn virou E eu consegui Consegui sair daí Em relação a partida Essa é uma das poucas partidas Que eu consegui morrer pouco Diferente dos outros codes No Black Ops 2 Eu não tenho conseguido matar muito E morrer pouco Mas já peguei algumas partidas boas Inclusive Que já estão gravadas Pra eu trazer aqui pro canal E... Tanto que Eu nem cheguei perto ainda Do... Do emblema do título Aliás De... De... Nuclear Que... Você tem que matar 30 inimigos seguidos Sem... Sem morrer, né 30 inimigos na arma Sem morrer E eu nem... Nem cheguei perto ainda Já peguei... É... Aquela de 15 kills De 20 kills Mas do... Do nuclear Eu não cheguei nem perto Talvez isso se deva ao fato De... Do jogo ser diferente É... Ter um... Um novo sistema De... De criar classe Ter toda... As novidades que teve Ou talvez seja até mesmo É... Questão de eu... De eu pegar as mães, né De eu aprender a... O... Como... Como funciona o jogo E em relação a partida Era... Era isso mesmo Era isso que eu tinha pra falar pra vocês Dar essas dicas De jogar no TDM Que é um modo que tá meio que esquecido O pessoal já nem joga tanto Só o pessoal que é novo no jogo, né Porque... Já... É a primeira opção Quando entra no multiplayer É... Tá lá o T-Net Match O pessoal já... Já clica lá E... O vídeo era isso mesmo Dar essas dicas Falar pra vocês usarem É... Que o Strix baixos No TDM Aproveitar pra jogar Que tá... Tá bem gostoso De jogar o... O T-Net Match E... É isso aí Esse era... Era o que eu queria passar E... Essa semana eu vou tentar Trazer mais vídeos, né Com mais frequência Eu tô trazendo um vídeo por semana Mas vou tentar Trazer vídeos com mais frequência Ver se eu faço alguma série no canal Alguma coisa diferente E se puderem Deixa aquele gostei Aquele favorito Que me dá a maior força E... É isso aí Falou E até a próxima